Cheguei em casa, moído, com a Lady Gaga cantando aqui. Gente, foi incrível, foi incrível, nossa, que experiência magnífica, magnifique. Obrigado a todos que foram lá prestigiar a Super Live. Quem não conseguiu assistir, ainda está disponível, ainda não, vai estar disponível lá no canal, no Super 8, para quando você quiser ver, vai estar sempre lá. Então você pode ir assistindo aos pedacinhos, porque afinal de contas são 5 horas e meia de transmissão. Foi cansativo, mas nem senti, eu confesso que nem senti, só agora mesmo que eu cheguei em casa, comi, tomei banho, depois de desmontar tudo lá, ajudar a galera também, guardar tudo. Mas, nossa, foi sensacional a experiência. Eu adorei, adorei mesmo. Muito obrigado por acompanharem, todos que acompanharam e que não acompanhou ainda, pode continuar aí. Eu nem sei mais o que estou falando. Tchau gente, boa noite, quer dizer, bom dia, quer dizer, não sei, vou dormir. Então, dando um parecer sobre o que aconteceu no canal, aquele vídeo ainda está sob análise, está esperando a monetização, o YouTube analisar para liberar a monetização, por enquanto está restrita e assim não vale a pena, porque eu gasto tempo e dinheiro num vídeo desse, né? E eu preciso do retorno também. Então, eu tive que antecipar o vídeo que sairia na próxima quinta e antecipei e acabei de lançar ele hoje, agora, às 21 horas. E o vídeo que sairia ontem, eu guardei para quinta-feira que vem, porque eu espero que até lá o YouTube resolva isso e libere o vídeo, porque não é possível. O bom é que pelo menos agora eu vou ter essa margem sobrando e eu espero conseguir criar uma frente ainda maior. Quer dizer, espero não, estou lutando para isso.